Olá a todos, meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E esse é o 51º estado, 51, acho que é 50? Não sei, nunca lembro. E nessa segunda parte, se você não viu a primeira parte, vai ter um link aí. Então na rodada anterior nós mostramos o funcionamento básico, a Maritza agora é o jogador inicial. Primeiro, fase de look-out, nós vamos começar a vasculhar o ambiente. Vem o esconderijo, que permite você colocar mais 3 cartas, nós temos o limite de 3 cartas aqui atrás, com essa daqui você pode adicionar mais 3. Então é uma carta boa, todas as cartas são boas. O comboio de troca, que você pode queimar um negócio seu e pegar 2 pontos imediatamente. É o contrário dele. É, todos eles combustível, isso que é foda. É o Pueblo del Pistoleiro. É um cara que você descarta uma carta e ganha uma arma. E mais... É, Polaria. É, cada carta que você produz um tijolinho para cada... Para cada carta com um tijolinho que você tiver, com neve de tijolinho ali de construção. E um escavador, retroescavadeira que permite você... Você ganha um token de evolução, que ainda não apareceu no jogo, tá? Depois a gente vai falar quando precisar. Tá? É como que você aproveita o local e constrói uma outra coisa em cima, quando já encha a fase ali. Maritza, você escolhe primeiro. A gente produz só depois mesmo? Só depois, isso mesmo? Exatamente. Ai, meu Deus. Estou muito na dúvida. O que era esse? Qual que é esse? Esse. Ah, então tá bom. Vai lá. E o... Não vou deixar esse aqui para Maritza. E como eu quero fazer negócio, eu quero queimar os negócios depois também. Pois é. Eu tenho na dúvida fora disso. E Maritza? Agora, não é muito bom para mim, né? Mas tem uns que é muito bom para o Igor. Então, esse e esse aqui são muito bons para ele. Quem falou? Eu. Só eu. Então, eu vou pegar esse daqui. Maritza. Aqui. Não, esse não. Que coisa, hein? Que coisa. Descartar uma carta para... Ah, não. Eu consigo começar a atacar. Mas não vale a pena. Eu vou pegar esse aqui, então. Preciso de produção. Se produz um pouquinho de... Então, não vale a pena. Tá, vai ser esse aqui. Essa última é descartada. Cada um compra uma carta. Amém? Muito bom? Que bosta. E a sua? Muito bosta. É negócio... Opa, essa era boa para mim. É. Então, vamos lá, Maritza. Você começa. Ah, não. Primeiro, produção. Então, agora, nossos três trabalhadores. Três trabalhadores. Eu ganho um recurso. E eu não tenho ninguém de produção. Maritza, você tem alguém de produção? Tem, né? Então, essa aqui estaria uma linha acima. Ah, tá desculpa. Então, ela ganha um combustível. Não, eu estou vendo aqui também. Um token de incorporação e um combustível. E um combustível. E os seus carinhos aí, normalmente. O que é esse aqui? Ganha aqui, Anderson. Um ponto de vitória. Pode botar um ponto de vitória aí. Ó, botinha toda ali. E nós vamos... Tem limite aqui em cima? Não. Na base não tem limite. Não, tá bom. Ok. Acabou? Só isso? Acabou só isso. Peraí, agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Agora eu vou botar mais. Mostra, por favor, a sua mão. Minha mão. Olha, eu quero muito fazer... Cadê? Qual que eu quero fazer? Eu quero fazer esse e esse, que são bons para mim. O resto é só pegar para o Igor não pegar. Ok. Eu estou pensando. Só que eles todos são dois para eu abaixar. Então, eu acho esse aqui, por enquanto, mais legal. Apesar de que esse aqui eu ganho ponto de vitória quando eu fizer. Esse eu acho mais legal porque me dá a opção de ganhar ponto de vitória por esse aqui também. Só um minuto. Eu esqueci do... O que? Do meu negócio aqui eu ganho um coringa, tá? Tem um recurso coringa aqui. Então, deixa eu pensar. É melhor eu fazer esse primeiro. Porque aí se eu abaixar alguma coisa depois aqui em cima, eu já ganho ponto de vitória. Então, eu vou fazer esse. Para eu poder fazer esse, eu tenho que ter dois de distância. Para eu ter dois de distância, eu já tenho um aqui. E o segundo eu vou ter que colocar lá. Não, peraí. Uma ação. O que você fez? Eu vou baixar essa carta. Ele precisa de dois. Ah, tá. Um. Dois. Mais um pontinho de... Ok, do Rayway. Dois. Aí eu abaixei esse. Ele é um de ação. Ah, ação embaixo. Então, eu vou colocar para cá para você lembrar que você pode fazer. E aí, é de gasolina, eu ganho um ponto de vitória do meu líder. Já tem um ponto, então põe aí. Tem que botar uma ficha... Não, não pode. Ah, não pode. Porque ele pode ganhar no máximo cinco fichas o líder. E cada construção, no máximo três. Por isso que a gente tem que dar evolução, ficar rodando o jogo, senão não dá certo. Tá, mas você ganhou um ponto de vitória ali. Quantos seus pontos na vez? Era uma vez. Só para a Gereza, não precisa, não. Eu ganhei um ponto de eu ter baixado essa e um ponto daqui, é isso? Isso. Então, dois. Aí você conta quantos pontos tem no total. Três pontos ali. Quatro, cinco, seis pontos que você tá... Um, dois, três... Aqui eu fui um ponto. Quatro, cinco, seis, sete... Sete pontos. Quatro, cinco, seis, sete pontos. Se não é esse. Ah, desculpa. Cinco, sete... Isso a gente faz depois, né? Porque eu já vi que vai dar confusão. Eu vou fazer o seguinte. Gostei muito dessa. Para incorporar ela, eu preciso de três de construção. Eu consigo fazer um, mas está faltando um, né? Então, vou começar a sacanagem aqui, ó. Eu vou usar... Ah, look. Espera aí, eu não entendi. Desculpa aí, Igor. Eu não entendi essa daqui. Essa daqui, se eu baixar, eu tenho que colocar um carinha... Não entendi. Ah, você baixou ela como... Você incorporou ela. Você coloca um carinha. Para cada carta que você tiver aqui agora, você ganha um ponto de vitória. Ah, não era isso, não. Eu queria colocar para ter mais três. Fiz errado. Tá. Eu preciso de... Eu preciso de três. Essa carta é muito boa para mim. Enquanto eu estiver com esse herói aqui. Ah, caramba. Como é que eu vou fazer, hein? Eu preciso de mais um de recurso. Como é que eu consigo, se eu consigo pegar... Ah, a Maritza tem aqui, ó. Esse cara aqui eu consigo pegar e fazer a ficha. Então, vamos lá. Eu vou usar a dela. Eu ganho esse seu personagem? Não. Primeiro eu coloco ali para falar que eu não posso fazer mais, tá? Eu vou dar uma fichinha de trabalhador para ela. Então, ó. Esse trabalhador é seu. Que legal. E eu ganho uma ficha de uso único aqui. Vem para cá. E acabei. Vai, Maritza. Se ainda não tem nenhum que eu possa usar, né? Você é uma egoísta. Egoísta. E não vou fazer na outra. Egoísta. Bem, eu fiz errado, né? É. Então, agora eu tenho... Eu acho que eu vou usar esse, mas eu... É, tá. Isso aqui é na produção. Se você quiser usar, você tem que ter usado na rodada anterior. Você quer usar ele aí que a gente esqueceu disso. Ah, não. Então deixa para lá. Tá. Ok. Mostra a mão. Então eu vou pegar esse carinha que eu acabei de ganhar. Uhum. Mas aqui eu tinha que colocar mais um para eu ganhar três ao invés de dois, né? Então eu acho que eu vou primeiro tentar ganhar três. Eu não tenho nenhuma arminha. Minha mão está aqui. Deixa eu só confirmar. Eu acho que você tem... Ou você queima. Eu queimo? É, tem que descartar. O quê? Isso daqui, ó. Você tem que descartar uma dessas cartas para ganhar um ponto de vitória nessa carta aqui. Não, não entendi. Tem duas cartas. Você queima uma e ganha um ponto de vitória aqui nessa carta. Nossa, muito ruim. Nossa senhora. A carta que era boa ficou horrorosa. A upgrade você ganha um ponto ainda. Eu tenho que colocar um carinha lá e descartar uma aqui para ganhar um. Putz. Putz, velho. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar um carinha aqui. Vou descartar essa aqui que eu nem gostei tanto dela assim. Certo. Queima ela. Queimei. Deixo. E aí eu ganho um ponto de vitória aonde? Nela. Nela. Então lembrando. As construções podem ter no máximo três pontos de vitória. Depois você pode dar upgrade nelas usando... Upgrade não, né? Você vai construir naquele mesmo local usando um tijolinho desse daqui. E você pega os pontos que estão nela e joga para a sua base. Aí, além disso, mais um ponto extra ainda por ter feito isso. Você está expandindo o seu território. Então ela jogou ali, sou eu. Agora... Ah, de novo. Você pode usar as construções duas vezes. Então, por exemplo, ela usou uma vez. Se ela quiser usar de novo, ela pode. Só que ela tem que botar dois trabalhadores. É uma a mais do que pede na carta. Ok, sou eu. Então eu já fiz aquilo ali. Não, não fiz não. Agora o que eu vou fazer? Eu peguei o token de... Ih, vai faltar carta na minha mão. O que eu queria fazer? Eu queria fazer tudo numa rodada só. Não vão conseguir. Porque para eu usar essa incorporação aqui, eu vou ter que descartar uma. Oh, droga. Mas não vai ter jeito. Então eu vou fazer isso daqui. Ixi. Não ficou bom para mim. Eu preciso dessa polícia? Eu não tenho arma. É, eu vou fazer. Não vai ter jeito. Ou eu posso deixar para fazer isso depois. Porque essa incorporação agora não serve para nada para mim. Eu vou fazer então depois. Eu vou fazer mais um negócio. Eu vou usar essa carta aqui. Três. Então é três é mais do que dois. Do que eu preciso. Eu faço mais um negócio aqui. Estou fechando negócios. Tá? Quando eu fecho o negócio. Meu carinha aqui ganha um. Pode ir, mãe. Você? Eita. Estou pensando. E eu guardo essa para depois. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz à toa isso daqui. Não tem nada para fazer com isso. Fazer com o quê? Eu vou perder isso aqui. Tivei um trabalhador à toa. Também joguei mal. Está vendo? Ai, nossa, mãe. Eu não sei o que eu faço. Eu queria fazer uma coisa. Mas eu estou pensando no que o Igor vai fazer no futuro. Então está complicado. Bem, essa daqui eu não quero. Eu quero baixar ela aqui. Então essa daqui eu não vou fazer nessa rodada de novo. Então eu só tenho essas. Eu posso ir lá e tentar fazer aqui em cima. É. É o que você descartou. A sua arma lá que você tinha de combate. Pois é. Ou então eu posso tentar pegar para baixar isso aqui. Não está fácil para ninguém nesse vídeo. Não está fácil. Eu ganhei um? Sim. Um aqui? Não. A gente começou agora. Ganhou na hora, sim. Então tá. Eu vou pegar... Você não tem nem nada, nem um carinha que eu possa... Usar, não. Usar, né? Isso é muito ruim. É egoísta. É egoísta. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui. Uhum. E eu vou fazer... Aí, você vai me sacanear, estou sentindo. Isso. Que absurdo. Eu vou fazer uma gasosa. A galera do MediMax aqui, ó. Eu vou vir aqui pegar uma gasosa. Onde que eu pego uma gasosa aqui? Não, não. Está doido? Mas eu não posso, por exemplo. Colocar um aqui. Mais dois. Ah, tá. Você vai usar... Não. Sua ação é jogar dois trabalhadores para lá. E pegar a gasolina. E pegar a gasolina. Aí que eu posso ir roubar a sua gasolina na sacanagem. Então, é isso que eu achei. A questão é... Vale a pena? Porque eu preciso de trabalhador para cá. Esse eu não vou conseguir usar nessa rodada. Porque eu não tenho arma. Ou melhor, eu tenho coringa. Eu posso fazer isso. E vou fazer. Não vou roubar da Maritza agora, não. Trabalho uma vez aqui. Uso meu coringa. Vai embora. E ele ganha um ponto de vitória aqui. Tudo que a gente não usar, a gente perde, né? Maritza? Ó. Aí agora eu vou fazer ou esse ou esse. Ali na expedição. Aqui. Os dois vão dar o mesmo benefício. Então, tem que ver qual carta que eu quero usar de alguma outra forma. Você vai fazer um negócio. Vai fazer uma corta. Esse aqui me dá... Esse aqui é muito bom para eu baixar de outra forma. Esse aqui também é bom porque ela dá ponto. Mas esse daqui é a fábrica. A fábrica é toda a produção, vai me dar isso. Esse daqui eu tenho que colocar um carinha para transformar. Então, eu vou querer guardar esse aqui. Apesar de que esse aqui dois é muito difícil para mim. Um é muito mais fácil. Isso é incorporar. Sim, eu estou pensando qual que eu vou guardar para incorporar na próxima. Então, eu vou guardar esse daqui só porque esse daqui é mais fácil de eu baixar. Ok. Então, eu vou colocar aqui dois, duas gasolinas. Ganhei um negócio. Ganhei um negócio de dois. E vou fazer esse negócio. Ah, vocês entendem. Está mandando a pessoa negociar lá, a sua expedição. Isso. E baixar o negócio. Volta para mim. Eu tenho um trabalhador, um recurso de construção que eu posso dar upgrade. Eu não posso agir aqui de novo porque eu não tenho a arma e não tenho o trabalhador. Fez muita falta aquele trabalhador. Se eu descartar essa carta, não adianta. Eu vou ficar com a carta a menos. É, minha situação ficou ruim e eu acabei sem nada aqui. Então, eu... Você não tem nada que eu posso fazer? Ah, você tem coisas que eu posso fazer. E você não gastou um negocinho? Ah, é verdade. Eu só posso visitar um jogador. Hum, senão eu devia ter pego gasolina. Se bem que não. Está bom. Mas eu passei. Eu vou guardar essa carta para a próxima. Você é muito coísta. Não tem nada que eu posso visitar no seu. Não. Então, eu vou passar também. Ok. Passou. Nós vamos contar pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Maritza, conta seus pontos hoje ainda. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Já está na hora da gente mudar o tec de alugar. Beleza. É, limpeza. Eu perco todo mundo que ficou aqui. Inclusive, a ficha que eu gastei. Maritza perde todo mundo também. De menos os pontos de vitória, tá? E vamos para mais um. Eu sou jogador inicial. Minha ficha de uso, porque eu uso ela muito. É. E lockout. peregrinos, mercenários, acampamento. Essa daqui é legal. Como toda rodada limpa os recursos, esse aqui é um lugar que a gente pode armazenar três. Muito bom, tá? É. Estação de petróleo, vulgo, posto de gasolina. Tá? Quatro e uma busca. Olha, essa aqui, dois combustíveis na dois pontos. Nossa, como é que dá essa produção de combustível? Você ganha um por tudo, né? Não, tudo mudado. Então, aquela ali não é tão interessante para mim, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui. Pô, mas essa daqui é três para eu baixar. Ela é boa para mim, porque... Quando eu abaixo o combustível, eu ganho um ponto, né? Mas três é terrível. Terrível. Então, olha lá, o terrível. É, gente, não está fácil para ninguém. Mas... Trabalhando. Quem sabe no futuro? É... A Maí produz armas. Não, né, Maí? Uhum. Não? Não. Não? Então, eu vou pegar esse aqui, ó. O negócio é comigo mesmo. Uh, sobre o que eu queria. Ah, que droga. Essa descarta. Comprar uma. Opa. Nossa, eu só compro a bendita dessa carta. Eu devia estar fazendo isso ao invés de você. Olha, eu só compro a carta desse naia. Ih, eu sou jogador inicial. Vamos lá. Produção. Vamos lá. Meus três caboclinhos. Uma produção. Um qualquer. Quer dizer, um coringa. E um mais uma produção aqui. Então, produção. Com duas. Isso, ó. Você já fez aí o seu... Ah, não. Não fiz, não. Não fiz nada. Vamos lá. Primeiro sua base. Três carinhas. Você quer que confere? E um negócio. Aí aqui é um ponto de vitória. Pode virar essa ficha. Na base não tem problema. Ela vai pra dois. Na sua base. Aí você virou pra um. E um negocinho desse aqui. Um de construção. Que usa pra dar upgrade nas casinhas. Aí aqui eu tenho um desse. Isso. Que tem as fábricas. Que é um de incorporação. E um combustível. Um combustível. Mas já tá cheio ali, né? É isso. Ok, ok. Vamos lá. Sou eu. Isso aqui vai ser bom. Bom. É bom de todo jeito. É. Essa eu não vou querer, não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar mais um negócio. Vou fechar um negócio. Isso é muito bom. Mas isso aqui também era bom pra começar a juntar recursos. O que eu farei? Difícil, tá? É. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou descartar uma carta. Vou usar o material de construção. Descartar uma carta. Eu vou descartar essa aqui que eu não quero. Vou embora. E eu incorporo esse daqui. Ele não é uma produção, não é um ajudante. Ele fica aqui em cima, né? Ele fica fora da produção. Então agora eu tenho um local ali pra guardar recursos e não perder. Três recursos e não perder na rodada. Então eu deixo aqui já da uma vez. Guardadinho. Ok, Marita. Seu você? Eu. Não tá fácil, não. Eu tenho muitas opções. Nunca foi fácil, sim. Eu tenho problema com opções, né? Eu vou, enfim, fazer esse aqui que eu quero baixar. Já não é de hoje. Então eu tenho... Ele é dois. Então eu vou colocar um açucatinho aqui. Certo. Ganhar um. E jogar esse fora. Você tá ganhando todo turno, né? Então dois, é, todo turno. Dois, incorporou. Aí, agora... Isso aqui é em que momento? Isso aí é quando... A partir de agora, quando você baixar uma carta do naipe de sucata, você ganha um ponto de retorno. Ah, a partir de agora? Isso. Hum, que droga. Isso daí é o último nível lá, o terceiro nível, lá em cima. Tem que lembrar dele. É um trade. Tá? Ah, não foi tão bom. Pensei que já contasse. Voltou pra mim. Eu tenho um recurso ali qualquer. Incorporação dois. Uma carta. Não tá valendo a pena. Isso daqui como negócio é mais um coringa. Só que eu quero usar ela de outro jeito. Ai, ai. Tá ruim a minha situação aqui. O que farei? Hum. Eu tenho um coringa e uma produção. Então eu vou fazer aquele meu bom envelho. Você tem arma, meu amor? Não, não, não tem arma, não tem tanta situação. Você tem um combustível. Você tem algo. Você nunca baixa a arma que eu posso usar. Eu tenho muito bom isso. Meu Deus. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na minha central de polícia e vou vender uma arma, que é esse meu genérico aqui, por mais um ponto de vitória. Assim, do outro lado dessa ficha tem um 2. Mas lembrando, eu tenho que contar o máximo que tem. Então, por exemplo, se uma construção te dá um ponto de vitória, ela vai te dar no máximo 3 pontos de vitória extra. Esses tokens aqui. Se ela dá 2, igual a da Marita, você tem 1 ali? Não. Não, né? Acho que foi descartado. Não tem, né? Então, tem um moço que dá um 2 pontos de vitória quando você age. Então, ela vai te dar no máximo 6 pontos. Então, assim, os líderes vão te dar 5 pontos se você conseguir encher eles ali. E você, Marita? É. Sou eu. Eu vou... Não sei se vai valer aqui eu não fazer isso não, mas eu vou fazer. Eu vou jogar fora... Olha só. Essa cartinha. Certo. Porque eu tinha pensado inicialmente em outra coisa. Mas por que você jogou fora? E eu vou abaixar essa. Você não jogou, você usou ela. É, vou usar. Certo. É um negociador de... Como é que chama isso aqui? Material de construção. Então, é boa para você. Você está produzindo. E eu encher ela ali direto. Não, mas eu tinha pensado em outra coisa. Mas você tem que encher e depois você troca ela. Eu tenho duas cartas. Essa daqui eu não consigo achar ela. Não consigo fazer isso aqui agora. Pelo menos não como coisa, mas eu quero ela para frente. Ah, essa daqui que dá duas. Sabia que tinha um, estava na minha mão. E eu tenho dois carinhas aqui. Eu tenho mais um de negócio. Eu tenho local agora para armazenar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso roubar da Maritz algo. Ou eu posso fazer... Eu vou usar esses dois para roubar algo da Maritz. Mas eu não tenho o que fazer com combustível. Então, eu vou mandar esses dois para buscar uma arma que eu uso na próxima rodada aqui. Então, eu vou guardar aqui. Maritz, é você. Eu vou colocar um fulaninho aqui. Vou trocar esse material de construção. Vai consumir... Por um pontinho. Um ponto de vitória. Foi. Eu passo. Não tenho mais nada o que fazer. Eu não vou pastar, não. Pastou, não? Pastei, não. Eu vou... Mostra a mão. Ai, droga. É porque... É. O problema é que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou trocar esses dois carinhas. Eles vão lá buscar gasosa. Não sabia. Vai buscar gasosa. Porque eu também estou pensando em colocar... Ah, pode ser gasosa. Vamos buscar uma gasosinha. Aí, agora, já viu que já passou. Eu vou colocar esses dois. E vou fazer uma expedição de até dois aqui, ó. Ok. Dá para ver. E aí, então, eu vou fazer essa... Porque essa é de três. Não dá para fazer. Eu vou fazer essa. E aí, eu vou baixar. Ela fez mais um negócio de mais... Esse negócio aqui. É. Ajuda ela a fazer isso aqui. Acaba completar ele já na próxima rodada. Já que ela vai ter dois recursos ali. Então, nós dois passamos. Nós vamos contar pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Você não aprendeu quanto até agora, né? Todas as cartinhas baixadas, vai num ponto, né? Isso. Mais a ficha que tiver em cima dela. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não é isso? Doze pontos. Então, a Maí já abriu. Uma distância considerável. Quatro pontos. E... E... Desplazão. É, limpeza. Nós vamos limpar tudo. Eu vou parar esse vídeo depois da limpeza aqui. E seguir para o próximo, tá? A Maritza vai ser o jogador inicial. Passa para ela. Você já limpou tudo? Sim. Então, esse é o Fifty One State. Meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E até a parte três. E aí E aí Obrigado.